Aqui, olha o buquê lindo que eu recebi. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jô. Olha que maravilhoso, gente. Quem será que mandou pra mim? Eu tô curiosa. Vamos olhar. E do seu admirador secreto? Vamos ler quem é. Ah, ele só colocou as iniciais. Começa com F. Botou aqui. F. B. R. M. T. D. A. P. D. L. T. T. De bolda. Bom, gente, fala sério, né? A única pessoa que tem 800 sobrenomes aqui é a senhora, né? Cara, eu vou falar uma coisa. A pessoa tem que estar muito na merda pra se mandar um buquê, né? Céssica. Meu amor, eu posso mandar flores pra mim mesma, tá? Porque eu me basto, eu não preciso de macho pra isso. Eu me amo. Eu me amo. Já dizia a pensadora Miley.